Hoje nós temos aqui a presença da primeira dama da nossa cidade, Regina Arnones, os aplausos. Nossa primeira dama, Regina Arnones. Quem aqui já viu uma primeira dama da nossa cidade com essa simpatia? Não existe! Estou muito feliz, porque quando eu conheci a Nair, eu vi que o trabalho dela era sério, que ela ajudava as pessoas mais carentes. E assim como várias ondas que a gente conhece, mas a Nair, eu vi que ela realmente ameaçava o coração na hora de nascer. E eu fiquei muito feliz de poder estar participando, de poder estar ajudando a gente prontamente na defesa. Na abertura do nosso evento, vocês ouviram as palavras da nossa primeira dama, falando da integridade, da misura de caráter, do quanto Nair Costa se doura. Nair Costa, ONG, Renascense! Quantos anos eu estou aqui no Brasil? 34 anos. Eu tive 32 anos de confecção. A minha ONG tem 106 anos. Nunca recebeu uma primeira dama. A primeira vez que o Braz teve uma primeira dama foi agora nesse mandato do prefeito de ficar com nós. Quando nós sorrimos, quando nós damos atenção, quando nós deixamos que aflore em nós a empatia, pronto. Aí eu, com os meus olhos, a minha maneira de ver a vida, estamos sendo de fato um filho de Deus em exercício.